Conheça o Corre 1, o melhor tênis de corrida da Olímpicos. E tem sorteio, hein? Então, roda a vinheta! Fala, corredores! Tudo bem? Chegou a hora, finalmente, de falar desse cara aqui, ou melhor, esse cara aqui. Aqui você consegue ver o nome, né? Pois bem, muita gente me perguntou, e aí, quando vai sair o review do Corre 1? Eu esperei um pouquinho, porque no final tem surpresa. Então, vamos chegar lá. Meus amigos e minhas amigas, vamos falar hoje sobre um dos tênis mais bacanas de corrida feitos no Brasil. É, feito por brasileiros. Com vocês, o Olímpicos Corre 1. Sim! E ele tem essa versão, que é estilizada pra Maratona de São Paulo, mas que é o mesmo calçado. Certo? Vamos mostrar ele de pertinho, então? Todos os detalhes do Olímpicos Corre 1? Vamos lá! Corre 1 São Paulo. Eu já começo te falando o seguinte. Olha só como é que ele é estilizado. Tem aqui um bonequinho e, do lado de dentro, escrito Corre 1 São Paulo. Ele tá bem sujo. Esse tênis aqui é da cor branca. Ele ficou um pouco sujo devido ao uso. Eu dei só uma limpadinha nesse aqui, ó, pra vocês verem como é que ele ficou. Esse aqui eu deixei ele sujo propositalmente, certo? Vamos então. Ele tem vários detalhes, ó. Vamos começar então pelo detalhe que eu achei mais bacana, que é da língua. Olha só. Eu vou encostar aqui pra vocês verem a língua dele. Esse tênis é um tênis estilizado pra Maratona de São Paulo. Então, olha aqui, ó. Ele tem um mapa da prova. O percurso da prova. Tem bastando por todos os bairros por onde a prova passa. Bacana demais, né? Olha que detalhe interessante. Vou encostar então aqui. Outro detalhe interessante. 42, 21 e 5. São as distâncias que a prova teria. Que no caso vai ter em 2021. Aqui, na frente de um dos pés, tem aqui, ó. Maratona Internacional de São Paulo. Em inglês. Por quê? A prova é internacional. Certo? Vários pequenos detalhes, né? Passados os detalhes, então, vamos falar sobre o calçado. O cabedal dele, ele é um nite. É um nite que eles chamam aí de Hyper Socks. Tá aparecendo aqui, ó. Tá vendo aí? A tecnologia da Olympics. Mas é um cabedal bem respirável. Não tem costura. Tá vendo? De ponta a ponta. Não tem costura. Inclusive, tem aqui, ó. Esses elásticos. São uns elásticos. São uns cabos, na verdade. Que ajudam a melhorar no calço do tênis. Ah, falei no detalhe. Tá vendo aqui? O desenhozinho mostrando o mapa do estado de São Paulo. Bacana, né? Pois é. Drop do tênis. Inclusive, tem aqui, ó. Oito milímetros de drop. É um tênis pra pisada neutra. Esse modelo aqui, tamanho 41, pesa 291 gramas. Quase 300 gramas, né? É um tênis que a Olympicus fala que é pra intermediário. Mas o peso dele é quase 300. Então, é um tênis de rodagem. Barra intermediário. Vamos dizer assim. De acordo com o seu peso. E com o tamanho, o peso do calçado, né? Vamos falar, então, da entressola. Que é essa Dual Flow. Que são duas densidades de borracha, né? Duas densidades de EVA. Pra poder melhorar o amortecimento. E melhorar, também, a resposta na corrida. Muito interessante. Vocês conseguem ver? Aperta aqui. É bem macio. Tem essa linha que mostra todo o entorno do calçado. Só o lado dele. Olha só. Tem a GARDENESS LINE aqui no meio do calçado. Pra vocês verem que é todo diferente, realmente. Borracha injetada na parte traseira. Borracha injetada na parte da frente. Tem aqui dois tipos de gripper. É o gripper e o gripper plus, na verdade. Que melhora... Você não escorrega. Ele é bem aderente ao solo. Usei ele várias vezes no terreno molhado. Por isso que ele tá sujo. E não escorregou, tá? Parte de dentro do calçado. Ele é muito flexível. Olha só. Você gosta de tênis flexível? Confortável? É esse aqui. Dependendo do seu uso. Você não vai querer usar ele pra correr. Vai querer usar ele no dia a dia. De tão confortável que é. Diferente desse cara aqui. Por favor. Se você gosta do Pride, não me bata. Tá? Esse aqui, pra quem conhece o modelo de corrida da Olímpicos estilizado pra maratona. Esse aqui é da Maratona do Rio do ano passado. Era um praia de dois. Eu não consegui correr nem meia maratona com esse tênis. Ele era muito seca a batida dele. Agora sim, a Olímpicos tem um tênis de corrida. Então se você usava esse tênis aqui e gostava, se você pegar então o Corre 1, meu amigo, minha amiga, você vai adorar. Certo? Tá aí então, meus amigos e minhas amigas, todos os detalhes do Olímpicos Corre 1. Bem, pessoal, tá aí. Vocês viram ele em todos os detalhes de pertinho. Eu, sinceramente, gostei muito do calçado. Eu estive lá no lançamento desse modelo, inclusive. Eu não conhecia o Corre 1, o modelo, quando ele foi lançado no final do ano passado. Estive em São Paulo uma semana antes de tudo acontecer, de tudo parar aqui no Brasil. Eu estive lá no lançamento do Bota Pra Correr, que era o Corre 1 São Paulo. Inclusive, no mês seguinte, eu iria correr os 21K da Maratona de São Paulo. Se você não entendeu, a Olímpicos, ela patrocina a Maratona do Rio aqui. Como eu mostrei, o tênis, o Pride da Maratona do Rio ano passado. E pegou também, a partir desse ano, a fazer o patrocínio da Maratona de São Paulo. Por isso, essa versão estilizada Corre 1 São Paulo. Inclusive, havia uma expectativa grande para fazer a versão do Rio também. Mas, como a gente viu, a Maratona não aconteceu. Pode ser que saia o modelo ainda, não se tem certeza. Vamos aguardar. De certo é, esse modelo aqui, o Corre 1 São Paulo, saiu com a intenção de ser vendido, estilizado para a Maratona de São Paulo. Bacana a ideia, né? Um dos tênis mais bonitos de corrida, estilizados de prova do Brasil. Esperava, inclusive, o da Maratona do Rio, que falaram que era espetacular. Se você assistiu, inclusive, o vídeo do Bota para Correr São Paulo, eu mostrei ele em vários detalhes. E agora, vocês viram ele de pertinho, depois de fazer os testes. Mas, vamos falar melhor o que eu achei do tênis, né? Pois bem, vamos começar falando os pontos negativos dele. Um deles, vocês podem perceber. Vou colocar a imagem dele antes. Tá vendo só? Viu que bonito que é o tênis? Aí, volta para mim aqui. Pois é, esse tênis um dia foi branco. Quando eu recebi o tênis lá, nas mãos do pessoal do Olympus, eu falei, gente, é um tênis muito bonito. Só tem um detalhe. Ele é branco. Eu moro no Rio, corro muito próximo à praia. Ele vai ficar sujo. A versão original dele é meio um bege, um gelo, melhor assim. Branco, eu achei que ficou aí. Eu achei que ele não naveia o tênis, justamente para poder mostrar para vocês como que ele ficou com o uso. Mas, só a estética, né? O tênis em si continua o seu pleno funcionamento. Um outro ponto é que, observando ele assim, ele é meio troncudo, né? Tem um pouco de material demais. Ele, como eu mostrei agora de pertinho, o peso dele, para tamanho 41, ele é quase 300 gramas. É um tênis um pouco pesado. Mas, tem várias ressalvas, porque é o primeiro modelo. Com certeza, a Olympus vai continuar esse modelo, vai continuar aprimorando. Porque tem um detalhe. Esse modelo de tênis aqui, é louvável o que a Olympus fez. Por quê? Como eu mostrei o Pride, eu não tive condições de correr com o Pride ano passado. É uma batida muito seca. E, se você conseguiu correr com o Pride, com esse tênis aqui, então, você vai achar que é um negócio absurdo de conforto. A Olympus ouviu vários corredores do Brasil inteiro, vários influenciadores de corrida, pessoal que curte corrida, que entende de corrida. E ajudaram a desenvolver o calçado. Então, tem várias mãos aqui envolvidas no desenvolvimento do calçado. O que deixou ele mais confortável, macio. Eu achei que é um tênis que ele é intermediário barra pra rodagem, de acordo com o peso. Ou seja, você consegue correr uma maratona com esse tênis, dependendo do seu peso. Você consegue fazer treinos intervalados com esse tênis, dependendo do seu peso. Se você gostar de um tênis um pouco mais pesado, mais estruturado, com mais conforto, mais material, vai se dar muito bem com esse calçado. Então, bonito, essa versão estilizada, ele tem nas cores branca, que é essa aqui, que um dia foi branca, né? Mas, gente, é porque eu usei ele, deixei ele bem sujo pra poder mostrar realmente. Mas se você deixar ele limpando direto, ele não vai ficar assim. E tem na cor preta também. Olha só a imagem aí, pra você ver a diferença, você consegue ver os detalhes do estilizado dele pro Corre São Paulo. Eu tenho vários detalhes, como eu já mostrei de pertinho, e tem a versão dele também, a primeira versão, a versão original, sem os detalhes. Inclusive, tem diferença de preço também, já te falo. Sem contar o detalhe que é um tênis brasileiro, tecnologia nacional, mão de obra nacional. A Olympus, inclusive, nesse momento de pandemia, ela chamou os corredores, muitos corredores com dificuldade financeira. E quem vendesse os produtos da Olympus tinha aí uma comissão e, inclusive, tinha desconto. Tudo isso em relação ao momento que nós fizemos agora, porque ela procurou ali ajudar os brasileiros. Então, eu conversei com o pessoal da VU Cabras e tem várias fábricas da Olympus no Brasil. Então, é um tênis que, assim que eu vi ele lá a primeira vez, eu falei, gente, vocês têm um tênis muito bom, que ele tem tudo pra brigar aí, de igual pra igual, com os tênis importados, porque vão vir com o dólar nas alturas, um tênis com um preço razoável, com selo verde-amarelo, né? Que é um tênis feito aqui no Brasil, com a tecnologia nacional, o dinheiro fica aqui. Se ele melhorar um pouquinho só, né? Tirar um pouquinho de material, um pouquinho de peso, aí, meus amigos, vai ficar imbatível. Não bate pra concorrência. Ele tem duas versões. Como eu tô mostrando aqui a versão São Paulo, já mostrei a cor preta, a cor branca, ele tem a versão anterior, que é, digamos assim, a padrão. Tá mostrando aí na imagem? São duas cores. Os detalhes, inclusive, a Olympus não tem cor diferenciada pra masculino e feminino, tá? Tanto o branco pode ser pra homem, pode ser pra mulher, o preto também, e por aí vai, tá? Ele é unissex. O que modifica é só o formato do calçado, de acordo pra homem e pra mulher, certo? Dois detalhes. Preço. Esse tênis aqui, no site do Olympus hoje, ele tá R$ 3,99, mas se você buscar, como eu disse aí, o pessoal que tá fazendo as vendas do Olympus, são os parceiros do Olympus, tem desconto. E o modelo original dele, sem a estampa de São Paulo, ele tá R$ 3,49, mas você consegue também, em alguns sites de lojas esportivas, de repente, uma promoção a um preço melhor. Outro detalhe. Você não precisa comprar um número maior de calçado, tá? Esse é tênis de forma larga, então você pode comprar ele de acordo com o número que você usa pra passear. Se, por exemplo, esse tênis aqui pra mim é R$ 41, ele ficou um pouco grande. Então o TX ser R$ 40 pra mim ficaria ok, certo? Fica aí, todo mundo me pergunta, ah, esse tênis pode ser menos ou mais? Então, tá respondido. E agora, meus amigos, chegamos aí no final do vídeo com o mais importante. Por que eu demorei um pouco pra soltar esse vídeo, esse review? Porque eu consegui um modelo do Corre 1 pra sortear pra vocês. Então faz o seguinte, acabando esse vídeo aqui, vá no nosso Instagram e participa do sorteio. Quem sabe você pode ganhar um Corre 1 na molezinha pra fazer seus treinos de rodagem. Quem sabe correr até uma maratona com esse tênis, certo? Então, acabando o vídeo aqui, vá no nosso Instagram, arroba Programa Aquela Metragem. Tá rolando lá o sorteio. E é rápido, hein? Se você assistir esse vídeo depois, já era, já perdeu, certo? Bem, pessoal, tá aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Como eu disse, um review de um calçado pra rodagem, barra intermediário, de acordo com o peso dele. É um tênis que agrada muito por ser um tênis nacional. Melhorou demais a Olímpicos. O Pride, pra mim, era um tênis que não dava pra correr. O Rio 5 também era um tênis diferente. É ver que a evolução da marca é notória. Agora sim podemos dizer que a Olímpicos tem um tênis de corrida de verdade, que você consegue correr uma maratona. Dependendo do seu peso, você consegue com certeza. Então, meus amigos, se você aí, ó, tá buscando um tênis de rodagem com preço acessível, tá? É uma boa solução. Então compartilha esse vídeo com um amigo corredor, com uma amiga corredora nos grupos do WhatsApp de corrida. Pra quem tá buscando um tênis, um preço razoável. Ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. É, aí pode ser a solução. Se você aí quer participar do sorteio, como eu já disse, acompanha o nosso programa nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava. Tudo é programa uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem tudo junto, pra gente poder acompanhar suas postagens lá no Instagram. Se inscreve no nosso canal, é, pra que a gente possa continuar fazendo review de produtos e conseguir, inclusive, mais sorteio pra vocês, que vocês merecem. Que acompanham sempre aqui o nosso trabalho. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre em primeira mão. Certo? Boa sorte a todo mundo do sorteio, tá? Então, review do Olímpicos Corre 1. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.